Olá pessoal, aqui Dani Steske. Hoje no Fala África Voa, vamos falar sobre o grupo cultural guineense Netos de Bandim. Eu converso agora com o coordenador do grupo na diáspora, Cláudio Antônio Rumal. Seja bem-vindo. Olá Dani, muito obrigado mais uma vez por me convidar para falar aqui no Fala África Voa, que é um grupo que daqui a pouco vamos saber quem são. Cláudio, é um prazer tê-lo aqui no programa novamente e o grupo Netos de Bandim foi fundado em novembro do ano 2000, em Bissau, pela Amic Associação dos Amigos da Criança. Eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre o trabalho do grupo. O objetivo do grupo era para ajudar as crianças que ficaram órgãos depois da guerra de 1998, que se foi a vida dos pais ou mais. E o grupo juntou essas ideias para poder dar um aconselho a essas crianças. E dando aconselho a essas crianças da possibilidade de integrar a arte com essas crianças para poderem sentir-se integrado na sociedade e na comunidade. E a partir daí, o grupo começa logo a juntar essas crianças e ensinar dança, ensinar canto, ensinar muita coisa que poderia depois vir a dar um futuro a essas crianças. Porque, graças a Deus, hoje estamos a falar de um grupo de 22 anos que já deu muito o que falar, já formou muitas crianças e as crianças que já foram, que já são hoje em dia adultas e estão a fazer as suas vidas a nível cultural. Cláudio, você tem uma ideia de quantas crianças já passaram pelo grupo Netos de Bandim? Estamos a falar de mais de 1.500 crianças. Uau! Só para ter ideia, os elementos integrantes atualmente do grupo, quer dizer, os ativos, estamos a cerca de 400 centavos elementos. É impressionante. Todos os dias estamos a receber candidaturas das pessoas que querem que gostem da arte, gostem de dança, gostem do canto, gostem de fazer alguma coisa ou gostem de fazer parte do grupo. E nós damos essa possibilidade das pessoas integrarem no grupo. Cláudio, eu confesso aqui que eu fiquei fascinada com a história do grupo, né? Principalmente porque o grupo promoveu atividades de intercâmbio entre os diferentes grupos culturais da Guiné-Bissau. E eu gostaria que você comentasse um pouco como isso contribuiu para a paz. Isto contribuiu com certeza pela paz na Guiné-Bissau, porque além da dança, nós temos sessões de teatros. É um teatro radiofónico que leva a mensagem da união. Mãe, por favor. Sempre pautamos pela união e essas mensagens que nós transmitimos através da rádio consegue com certeza ter um impacto. Porque só algumas deixas que o grupo faz durante o teatro, dia seguinte, ouve-se muitos a falarem sobre aquilo nas ruas. E nós sentimos que, pô, aquilo que saiu na rádio conseguiu chegar às pessoas. E houve um momento, porque, pronto, houve um momento em que, como pessoas gostam de ouvir aquilo na rádio, e eu, enquanto apresentador, na altura, eu levava o grupo a fazer teatro mesmo na varanda de rádio. E na varanda a estrada ficava fechada, porque havia muitas pessoas como se fosse um espetáculo de um artista de renome. E isto nos faz sentir bem, porque isto dá a impressão de que algo que o grupo está a fazer está a chegar à comunidade. O nosso alvo, apesar de termos mensagens que vão direcionadas aos dirigentes, para que essas pessoas pensem sobre o país, pensem sobre a cultura, porque muitas vezes deixam de lado a cultura, acham que a cultura é a última coisa a ser vista. Mas é uma visão errada, eu afirmo isto, porque quem conhece a cultura, vive a cultura, sabe o que ter para desenvolver um país. A cultura é a porta e saída de qualquer país em termos de desenvolvimento. E nós levamos isto junto das comunidades e junto das pessoas que tomam decisões. A princípio, eu tinha achado que o Netos de Bandim tinha viajado pelo país, e você esclareceu que tudo ocorria pelo rádio. Então, o rádio, mais uma vez, funcionando como um meio de informação e diminuindo as diferenças entre as pessoas. Agora, o grupo evoluiu nesse tempo todo. Já são 22 anos, como você mencionou, e ganhou notariedade nacional e internacional. Já participou de vários festivais em Portugal, Espanha. Também sei que o grupo já se apresentou na França e no Brasil também. Então, você pode compartilhar aí o calendário ou algumas apresentações que já estão programadas para o ano de 2023? Sim, o grupo evoluiu com isto, porque na altura foi uma, diria, sorte um grupo estar a fazer teatro num programa e na rádio, que é a pioneira, nesse caso, da transmissão na internet, que é a primeira rádio na internet de rádio jovem. Muitos, não só os guineenses, mas muitos que viviam fora, que estão fora do país, e os estrangeiros que gostam de ouvir alguma coisa da Guiné-Bissau, tiveram a oportunidade de ouvir aquilo que o grupo fazia. E aí surgiu a primeira viagem do grupo para o Brasil. O Brasil foi a primeira viagem do grupo. E o que o grupo trouxe do Brasil, apesar de toda a dificuldade passada, mas aquilo que o grupo trouxe é emocionante. Trouxemos troféus. Não só um troféu, são vários troféus na única viagem. E isso foi bom, porque a partir daí, as pessoas do Brasil, aí que querem que o país, que o grupo, volte a participar. E voltamos para o Brasil várias vezes. E já atuamos no Brasil, como eu disse, atuamos em África, em diferentes países de África, que é o nosso continente. Atuamos na França, Espanha, muitos países, inclusive cá em Portugal. Atuamos em vários países, com certeza. E representamos Guiné-Bissau, a nossa bandeira, para esses países e para o mundo de que a Guiné tem cultura e tem valores nisto. E para este ano, todos os anos, viajamos. Temos sempre a agenda cheia, graças a Deus. Mas estamos sempre em procura de parcerias em termos de festivais internacionais, para podermos afimicar e mostrar as pesquisas que nós vamos buscando nas regiões da Guiné-Bissau. Este ano, temos, em princípio, já começamos a estabelecer aquela parte burocrática do festival. Já começamos a trocar e-mails com alguns organizadores de festivais. Porque no ano passado, vivemos em Espanha e aqui em Portugal, regiões de Portugal. E fomos acolhidos muito bem, as pessoas gostaram. E este ano, muito cedo, para o festival, em julho, junho e julho, já temos contatos para a agenda para essas festivais. E este ano, queremos inovar. Quer dizer, com esse grupo culturalmente subandido, guiado por lá, queremos trazer os nossos colegas da Guiné-Bissau, que é o grupo principal. Porque só todos nós que estamos aqui pertencemos ao grupo culturalmente subandido. Só que agora, a situação geográfica, como não ajuda, estamos na diáspora. Quando temos atividades, vamos sempre convidando os colegas lá, para poder dar um reforço aqui e para podermos representar o país como esse. Cláudio, o nosso tempo está voando aí. E olha, você respondeu a minha pergunta sobre a diáspora, né? Porque a criação da filial aí na diáspora. E já que estamos aqui quase no fim do nosso bate-papo, eu achei muito curioso que você mencionou antes da gravação que vocês fazem pesquisas na Guiné-Bissau, né? Pesquisas culturais, através do grupo Netos de Bandim. Você pode dar mais detalhes? Sim, fazemos pesquisa. A que eu mencionei é isto, porque não se pode avançar com o sucesso de qualquer projeto sem fazer pesquisa em volta. E o grupo 365 dias fazemos dança e pesquisa. E o grupo viaja para o país todo para conhecer, estar perto dos anciãos, para estar perto daquelas pessoas que viviam aquela época que nós nem sabíamos que íamos nascer, para poder acompanhar a história real de como é que as coisas aconteciam. E nós fazemos entrevistas com essas anciões e nos dão detalhes de como é que isto funcionava. E nós, a partir desta entrevista, aplicamos essa conversa, porque dizem que as anciões são bibliotecas. Não é que dizem, é verdade, que são bibliotecas. Aquilo que tem aí, ninguém tira. E a partir destas pesquisas, com as bibliotecas vivas, conseguimos fazer uma réplica desta conversa, desta história e transformar na dança ou fazer o teatro a partir desta conversa. E isto, 365 dias, o grupo está a trabalhar. Muitas vezes, o grupo toda hora a dançar, toda hora a fazer isto, não sei o que. Mas, com a perfeição, se ganha a partir de treinamento. Por isso, treinamos todos os dias para podermos mostrar aquilo que é a dança ou o teatro em si. Excelente. E, Cláudio, isso também fica disponibilizado em algum website ou vocês publicam também posts nas redes sociais para a informação também ser utilizada de maneira escrita ou não? Obrigado por perguntar isto. e mesmo tocar nesse assunto. Quando se faz pesquisa, normalmente tem que se fazer uma documentação para depois deixar isto para pessoas que vêm depois terem acesso a essas informações. Temos essa ideia de fazer um livro que é um livro de Grupo Cultural Médicos de Bandido. E este projeto está em andamento apesar de dificuldades de financiamento, mas vamos tentando com aquilo que temos. Estamos a preparar este livro que depois um livro que estamos a pensar colocar tudo com CD que vem já com DVD com vídeos para poder, pronto, em qualquer evento que o grupo vai participar, levar consigo esses livros para as pessoas que terem acesso, que puderem comprar e pronto, poderem ler aquilo que vem na dança e poder saber mais ao fundo porque não conseguimos também transmitir tudo numa dança, mas com o livro junto com o CD vai dar uma visão ampla das pessoas que querem saber de específica dança ou da história da guinevição em termos cultuais. Este projeto está em andamento e estamos na luta nisso e sem apoio, mas estamos a tentar atrás dos apoios para poder fazer isto como deve ser. Cláudio Antônio Rumal, a nossa conversa aí fluiu tão bem, tão gostosa, né? Mas já chegou aqui ao fim e eu quero agradecer a sua participação aqui no Fala África Voa. Adorei conhecer mais sobre o trabalho do grupo Netos de Bandim. Desejo aí muito sucesso para vocês, viu? Obrigado, Dani. E mais uma vez eu agradeço a Voz América para a África pela oportunidade que tem dado não só a mim esta segunda vez que estou aqui, mas eu vejo que falam com muitas, muitas pessoas, muitos pensadores, muitos criadores para poderem divulgar os seus trabalhos e aquilo que fazem. Isso é muito bom porque a cultura é a porta de entrada e saída de qualquer coisa. Obrigado.